Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas webséries brasileiras com personagens LGBTs pra vocês conhecerem. Elas estrearam há pouco tempo e são ideais pra quem quer assistir alguma coisa rápida, porque todas elas têm apenas 3 episódios. Que tal? Fica comigo até o final que eu te conto quais são elas e por onde assisti-las, tá bom? A primeira dica foi lançada no Natal do ano passado, já batendo ali na porta de 2020. Na trama, acompanhamos mais um Natal dos Pavanute, uma família tradicional brasileira. Ao longo dos seus 3 episódios, com cerca de 10 a 12 minutos, cada um dos parentes está vivendo seu próprio dilema. Marina tem uma séria notícia pra dar à sua esposa, a Lua. O casal lésbico terá que lidar com questões do passado, que podem botar tudo a perder no seu relacionamento. Já o seu irmão Bruno se prepara pra receber em casa a família e o namorado Rick, que batalha pra conseguir um voo de Nova York pro Brasil a tempo da ceia. Bruno tem ainda a missão de ajudar a sua sobrinha adolescente, que está sofrendo por amor. E mal sabe ele que seu Natal reserva uma grande surpresa. Chegada tão esperada à noite de Natal, Marina recebe uma visita inesperada. Bruno ganha o melhor presente de todos. E Ana hesita em seguir adiante com a sua decisão. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, só vocês assistindo a série Uvas Passas pra descobrir. Mas é claro que eu vou mostrar agora mesmo um trechinho dela pra vocês verem. E aí Se inscreva. Agora chegou a vez de uma estreia de março de 2020. Super recente, né? A websérie que eu quero apresentar pra vocês mostra uma dura realidade onde artistas de rua lutam contra a censura através de manifestações artísticas. É assim que Caos, Lago e Romã, clamam por liberdade. Mas só quando eles conhecem Pandora, que decidem fazer sua grande obra, que vai mudar o rumo de várias vidas. A Tsumos era um grupo de resistência nos tempos em que resistir era punível com a morte. Sentiu a intensidade? Mas não é só isso. A Tsumos tem um texto sensacional e é muito bem feita. Vocês precisam conhecer. Essa é uma produção um pouquinho mais curta. Ainda possui os três episódios, mas dessa vez com uma duração de seis a sete minutos. Assim como a dica anterior, esse é um projeto da Good Times Produções e está disponível pra vocês assistirem aqui no YouTube e no canal deles. Ah, e uma dica. Eles amam cenas pós-crédito. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e vou pedir pra que quando vocês forem lá assistir a qualquer uma das webséries ou as duas, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Porque isso é muito importante pra mim. Mas antes, deixa eu te mostrar um pedacinho do trailer. A Censurada Gente, eu vou interromper rapidinho aqui só pra lembrar vocês que eu tenho outros dois canais aqui no YouTube voltado pro meu trabalho como atriz e eu vou ficar super feliz que vocês puderem se inscrever lá também, tá bom? Os links vão estar todos na descrição. Bom, agora me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam das dicas de hoje. Vocês já conheciam alguma delas? Querem ver mais dicas de webséries por aqui? Então já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações porque toda segunda, quarta e sexta, às 21h, eu trago novos vídeos pra cá pro canal sem falta, tá? Então toda semana, sem falta, três vídeos aqui no canal. Além disso, se você me seguir nesse Instagram que tá aqui na tela, vai ter direito a mais um vídeo extra que eu posto toda semana lá no Meio Dia TV. Por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo!